Concurso Praia Grande, SP, edital e inscrição Concurso Praia Grande, SP oferta 35 vagas para profissionais com diversos níveis de escolaridade. A Prefeitura Concurso Praia Grande, SP, edital e inscrição Concurso Praia Grande, SP oferta 35 vagas para profissionais com diversos níveis de escolaridade. A Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, no estado de São Paulo, torna pública a abertura das inscrições do seu concurso nº 0042019, que tem por objetivo o provimento de 35 vagas imediatas. O concurso Praia Grande, SP será realizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM. As oportunidades são para profissionais de nível fundamental, médio barra técnico e superior. Os vencimentos variam de R$ 1.519,20 a R$ 7.831,36, por jornadas de 20 a 40 horas semanais trabalhadas. Cargos e vencimentos Nível fundamental Agente administrativo Agente de combate às endemias e motorista Nível médio barra técnico Técnico em farmácia Nível superior Enfermeiro Fonoaudiólogo Médico alergista Médico clínico de pronto-socorro Médico da família e comunidade Médico do trabalho Médico generalista Médico hematologista Médico ortopedista Professor adjunto Professor de Ciências Físicas e Biológicas Professor Educação Especial Professor Educação Física Professor de Geografia Professor de História Professor de Inglês Professor de Língua Portuguesa E Professor de Matemática Inscrições As inscrições já estão abertas e serão realizadas até o dia 02 de janeiro de 2020, apenas via internet, através do endereço eletrônico www.ibanspiffenconcursos.org.br O valor da taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 92 Prepare-se, questões de concursos públicos aqui no canal Etapas do concurso Praia Grande, SP Os candidatos serão avaliados por meio de realização de provas escritas objetivas, de caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos, prevista para ser aplicada no dia 26 de janeiro de 2020 Além disso, haverá a etapa de análise de títulos aos candidatos nos cargos Professor Adjunto e Professor, todas as disciplinas, e prova prática para o cargo de motorista Critérios de desempate Em caso de igualdade na nota entre candidato, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, um candidato com idade igual ou superior a 60 anos, com preferência ao de idade mais elevada 2. Candidato com maior número de acertos em conhecimentos específicos, 3. Candidato com maior número de acertos em língua portuguesa, 4. Candidato de maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 anos, 5. Candidato que tiver exercido a função de jurado Persistindo o empate após os critérios acima, será realizado sorteio com a participação dos candidatos envolvidos Validade O concurso Praia Grande, SP será válido por um ano, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública Edital do concurso Praia Grande, SP Para de mais informações sobre esta seleção, como atribuições do cargo, programas das provas e demais formulários, consulte o edital publicado no site do Instituto IBAM Legenda Adriana Zanotto Obrigado.